Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã Convarnastes Maria Gorete, ainda adolescente, com a graça do martírio, e a coroastes no combate pela virgindade. Dai-nos por sua intercessão, guardar sempre os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria Gorete, rogai por nós. Então, prezado ouvinte, neste dia 6 de julho, a igreja lembra Santa Maria Gorete, uma menina que morre aos 12 anos na Itália, defendendo a sua virgindade. Não aceitou aquele ato impuro que um outro jovem quis lhe imputar, e por isso foi morta por ele. nasceu na Itália, no século XIX, no ano de 1890, morreu com 12 anos, assassinada, e o Papa Pio XII a canonizou em 1950. Um grande exemplo para todos nós, esta menina que desde pequena já tinha o seu coração inclinado para as virtudes divinas, para a sobrenaturalidade. Impressionante como estas crianças crescem com este afã de buscar a eternidade, a sobrenaturalidade. Falar de Santa Maria Gorete em nossos tempos é um ato profético. Quando nós percebemos o nosso mundo tão desanimado, um mundo triste, um mundo mergulhado na impureza, nossas crianças já têm a sua inocência quebrada, tão tenramente. Os nossos jovens já não vivem mais a pureza, mas os seus corações são lambuzados pela malícia do pecado, pela malícia da impureza. Falar de alguém que morreu defendendo a sua virgindade, a sua castidade, é de fato um ato profético. Daí a igreja ser para nós, na sua liturgia, nos seus santos, nos seus mártires e confessores, uma plataforma de segurança para a nossa fé. Esse é o nosso caminho. O caminho católico é este caminho de adesão ao mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor é tudo para nós. Cristo é tudo. Atrás da bravura dessa menina para defender a sua castidade, a sua pureza, está a fortaleza do Cristo, o bom pastor. Quando se experimenta a força e o poder restaurador, salvífico de Jesus Cristo em nossas vidas, a vida é outra. Você não consegue amealhar o seu coração nas coisas pagãs de maneira alguma. Quem conheceu a Jesus, quem experimentou o poder dele na sua vida, poder de salvação, poder que liberta a alma de todas as insídias do pecado, das contaminações, faz com que a alma jamais se agradará com as coisas deste mundo. Isso é o que os cristãos primitivos, os grandes santos e santas viveram. Talvez para nós, neste mundo tão inclinado à maldade, à impureza e ao pecado, seja até difícil pensar isso, mas nós não podemos negar esta verdade aos jovens, o valor da castidade, o valor da virgindade para a moça, para o rapaz, mas não podemos negar isso. Isso é um patrimônio da igreja. Eu sei que muitos sacerdotes têm dificuldade de defender isso e pregar isso com medo do politicamente correto. Ah, se eu falar de castidade, se eu falar de virgindade para os jovens, eles vão fugir da igreja. Pelo contrário, Padre, nós temos um renascimento da fé católica muito forte no coração da juventude de hoje. A nossa juventude de hoje era diferente dessa juventude dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Nós temos uma juventude com sede da verdade, com sede de conhecer as profundidades da nossa doutrina, da doutrina católica, da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Nós temos muitos casais nas nossas paróquias que vivem um namoro cristão, que sabem preparar bem o seu coração para o casamento, sem a impureza. Nós temos muitos jovens que hoje fazem inveja a nós com a vivência que eles têm da pureza e da santidade. Jovens que são verdadeiros tesouros, que muitas vezes são recriminados, são tidos como atrasados, como jovens que estão fora do tempo, fora da época. Fora da época estão aqueles que abraçam essa mentalidade permissiva, relativista, que a nova ordem mundial vem plantando silenciosamente através da falsa cultura, da música imunda, através das telenovelas que não servem para nada, através de performance, de uma cultura estranha que quer se impor. O certo, meu prezado ouvinte, que quando nós olhamos para esse setor da nossa juventude que está mergulhado nas drogas, na pornografia, numa sexualidade desvairada, sem amor, sem compromisso, o que a gente vê no semblante desses meninos e meninas é a sombra da tristeza, da angústia, do desatino. Não é feliz o coração que está mergulhado nas sendas cruéis do pecado. Por isso, meu prezado jovem, Santa Maria Gorete, é um grande exemplo para você. Quem vive as virtudes humanas, as virtudes sobrenaturais, com certeza é um ser humano diferenciado neste mundo caduco e sem rumo que nós estamos a viver. Precisamos nos educar para os valores cristãos, os valores da pureza, da santidade, da virgindade, fugindo a estas proposições mundanas que dizem mostrar o caminho da felicidade para as pessoas, mas é uma felicidade pequena, tão curta como o coice dos porcos, como já disse aqui. Enquanto que aquilo que Deus quer mostrar através dos seus santos é a realidade que jamais termina, é a vida eterna em Deus já começada na nossa busca de santidade neste mundo. A antífona do Evangelho da Missa de hoje João 10, 14 Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem, assim fala o Senhor. Então, nosso Senhor Jesus Cristo quer falar a mim e a você nesta manhã de terça-feira. Sob o olhar dos santos anjos e a intercessão de Santa Maria Gorete, o Senhor nos dá este versículo do capítulo 10 de São João, onde Ele diz para nós Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, guardo as minhas ovelhas, não há apresado ouvinte, fora de nosso Senhor Jesus Cristo, nada que possa nos amparar em definitivo. Somente Ele, a sua palavra, o seu Evangelho é capaz de dar vida, vida em abundância aos nossos corações. Maria Gorete escutou a voz de Deus desde a sua mais tenra idade e no seu coração foi sendo acrisolado os valores da eternidade, valores que nos levam a viver a justiça neste mundo, o amor a Deus, o amor ao próximo, a solidariedade, todos esses valores humanos, sociais, religiosos, que têm como base os valores sobrenaturais, a fé, da esperança, da caridade e do desejo da vida eterna. Vale a pena morrer por Deus, defendendo os valores dele, os valores da nossa fé. Nós estamos caminhando para o tempo da grande provação aos cristãos, que já começou em muitos lugares, também aqui no Brasil, quanto à perseguição aos valores cristãos, e eles querem fazer isso. Os pagãos querem realmente discriminar profundamente os valores cristãos, nos colocando diante desse mundo como pessoas loucas, insanas, pessoas que estão aprisionadas pelo pecado, por uma tradição petrificada, é isso que a gente escuta, mas nos consola muito aquela palavra de Sherriston. A tradição é algo tão profundo, tão importante, que até mesmo aqueles que não a conheceram têm saudade dela. Os nossos jovens de hoje, quando se abrem a Deus e a verdade, eles sentem saudades dos valores perenes de uma vida inclinada à luz e à verdade, não a este calabouço de pecado, de imundice, de superficialidade que nós estamos vivendo. Não é este o caminho prezado jovem que Deus quer para você. Pense nisso. A nossa vida é curta, ela passa rápido e o sentido da nossa vida não é gastá-la na sofreguidão dos prazeres e das coisas mundanas, mas gastar a nossa vida no amor a Deus, no amor ao próximo, no zelo, no cuidado, na fé, esfolando os nossos joelhos diante do sacrário, recebendo Jesus eucarístico, nossa força, nossa vitória que nos leva a derrotar o mal, viver a força do rosário, do confessionário em nossas vidas que nos transforma. Querido padre, você que me escuta, vamos propagar essa ideia. Não vamos deixar os nossos jovens com fome da doutrina verdadeira que a igreja tem. A igreja é mãe e mestra, ela nos ensina e ela nos leva ao céu. Senhor nosso Deus, Pai das misericórdias eternas, nós te adoramos nesta manhã e te bendizemos pela nossa Santa Igreja Católica, por todos os ensinamentos da moral católica, da Sagrada Escritura, da nossa tradição, Senhor. te louvamos pela vida de Santa Maria Gorete, que ela interceda por nós e nos encha de amor hoje e sempre. Amém. Pedindo a bênção para você que nos escuta, para os doentes, para os que só, para os que recuperam, pedindo a bênção também da saúde para o Papa Francisco, os sacerdotes e bispos que estão doentes e todos vocês que nos escutam e que precisam desta paz. Que o bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Ele nos permitir.